Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma linda ornamentação a qual eu fiz para um culto de congresso para mulheres. Eu escolhi o pink, o rosa bebê, o rosa claro, cores bem suaves, alguns enfeites também para estar ornamentando materiais bem em conta, como o EVA. As lembrancinhas foram feitas de massinha, de biscuit, algumas placas também com algumas palavras. Eu também fiz essa placa com o nome de Jesus, comprei algumas letras e ornamentei. E é isso aí pessoal, tudo muito em conta, esse papel de parede também, a qual eu fiz um painel para estar colocando o nome, Guerreiras de Cristo, nome do grupo, as cadeiras forrei com TNT, material tudo muito em conta e ficou bem organizado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado para ter algumas ideias quando for ornamentar o culto da sua igreja, festividade com mulheres, que Deus possa estar te abençoando a sua vida. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ficam todos com Deus. Sua morte ali na cruz.